Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o Kerbal Space Program 2 e vamos continuar com a nossa exploração. E voltamos com uma das maiores descobertas que a gente fez até agora, né? Com o nosso satélite aqui quase sem energia, sem força, sem combustível, só que perto do Monumento de Duna. Vocês me disseram que talvez eu não tenha chegado realmente no Monumento, porque eu tenho que estar um pouco mais próximo. Então isso aí complicou para a gente aqui. Parece que a nave consegue tombar, mas talvez não apontar para cima, deixa eu ver. Eu acho que dá para apontar para cima. Será? Mais ou menos, talvez eu possa até ligar o motor dela e tentar voar. A gente conseguir abrir só um, inclinar um pouquinho só e eu acho que dá para a gente começar a subir. Eu não posso subir nesse ângulo aqui, né? Se eu subir em ângulo, a gente vai acabar tombando. Ou vai acabar explodindo o satélite. Isso. Conseguir um pouco mais para cima, já fica mais a salvo para a gente subir. Se eu escorrego só um pouquinho, boa. Boa, 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 boa. Tentar controlar um pouquinho e chegar um pouco mais próximo do Monumento. Eu tenho combustível, mas não para voltar em órbita, tá galera? Então é por isso que eu estou fazendo isso mesmo. A gente tem que controlar muito bem a velocidade, porque a nave tem combustível limitado e força limitada também, né? Então, não vai ter como fazer muita coisa aqui, não. Vou tentar só igualar a minha velocidade enquanto a gente flutua até o Monumento. Vou acelerar no máximo agora. Isso. Vamos desacelerar a nossa velocidade horizontal. E eu acho que agora vai valer, hein? Só falta a gente pousar. Calma aí. Não é tão fácil não. Aí acelera um pouco mais. Eu estou olhando na neve bole, gente. Eu quase não estou olhando o que eu estou fazendo com a nave. Só tentando me orientar aqui e controlar a velocidade. Como o motor é muitíssimo fraco, eu não tenho nem chance de parar de desacelerar e voltar a acelerar. Quanto mais ele chacoalha, também fica mais difícil de ajustar. Preciso do motor para girar a nave e ainda para pousar em segurança, né? Então é complicado. Vamos ver. Aí. Agora sim. Parece que a gente realmente chegou no Monumento. Só tive que fazer um pequeno voo a mais e a gente gastou mais ou menos 300 de ΔV. Só para chegar até aqui, né? Mas agora sim. Estamos próximos do Kraken Mestre aqui. Eu não sei. Mas é legal porque dá para ver alguns símbolos em volta da coroa dele, né? Estou tentando modificar a câmera aqui, mas não está ajudando muito, não. Bom, mas muito bem. Conseguimos chegar até ele aqui. Legal. Com esses pontos, agora a gente pode desbloquear mais ciência. Então vamos direto para o controle de missão para ver o que eles vão falar sobre essa descoberta, hein? Monumento de Duna. 2 mil pontos. Caramba, cara. É realmente muita coisa. Vamos ver. Chefe, é ótimo te ver. Você não cansa de me surpreender. Construi projetos complexos de foguetes. Direciona as astronautas cuidadosamente. Lembrar que era meu aniversário semana passada. Aliás, vai dar pela caneta. Tinteiro. Achei ele elegante. Caneta tinteiro. As imagens dessa missão mostram que estamos no caminho certo. Podemos ver um Kerban e um Kerban com boca de lula. Ou seja, não tem nada a ver com expressão artística. Quem fez esses monumentos conhece mais de uma raça espacial. E a coroa? Linda. Considerando o desgaste do monumento, ele deve existir há muito tempo. Até vemos uma representação de Kerbin. O monumento nos deu uma nova mensagem, mas vai levar um pouco mais de tempo para decodificar. Enquanto isso, eu gostaria de lhe informar a respeito do memorando que recebemos do Instituto Coisa Véia. Coisa Véia, muito bom. Acontece que o pesquisador-chefe é o seu... É meu antigo coleca de aula. Levi. Ou Levi, né? Em inglês seria Levi. Da Sociedade Astronômica Kerban. Só recebemos um memorando muito sério, dizendo apenas ciência de verdade. Eles que estão perdendo. Ah, da Sociedade Astronômica, eles não gostaram muito da descoberta de seres antigos. Parece série da descoberta. Seres antigos. Versão brasileira. Ainda não li o memorando do Instituto. Achei que seria legal descobrimos juntos o que ele disse. E estou com muito mais paciência desde que parei de beber café. Porque, surpresa, já se passaram meses desde que comecei essa missão, chefe. Aquela viagem para a Duna foi bem longa. Eu acho que sim, né? Não sei. Hoje em dia, só bebo café descafeinado. Eu sei. Café descafeinado não é café, chico. Assim como leite de amêndoas não é realmente leite. Chega de falar da minha água com sabor de café. O memorando diz o seguinte. Minha caríssima Carrie. Parece que o destino nos uniu de novo. Me arrependi de ter ficado dez anos sem te contar como me sentia. Oxi. É uma cartinha de amor. Vamos pular essa parte. Que saudação longa e emotiva, né? Vamos ao que interessa. Aqui estamos. Conseguimos localizar a referência de uma marca de cereais que não existe mais. Chamada Kerbinos. Parece que era muito salgado. Bom. Kerbina era a mascote do cereal. E o criador a usou num programa infantil que também não fez sucesso. No primeiro episódio, a deusa imortal do cereal Kerbina nasce como um feixe de luz nas profundezas sombrias do oceano de Kerbin. Então, um dia, aparecem duas crianças. Cereal? Kerbina leva esses Kerbizinhos em aventuras pelo oceano. Mas, como ela não consegue respirar em terra, ela avisa as crianças que sair da área de influência dela significa sair de sua proteção. Mas as crianças acabam não resistindo à curiosidade e saem para explorar a terra e nunca mais são vistas. O resto da temporada são anúncios de produtos. Bom, foi útil, chefe. Eu devo encontrar uma caixa de Kerbinos? Nunca comeceirais salgados. Vou tirar um tempinho para selecionar os trechos pertinentes do memorando e censurar o resto. Ali vai. Cara legal. Muito ruim em se concentrar na tarefa. Descansa um pouco, chefe. Estamos... Acho que estamos a poucos momentos de um grande avanço. Muito bem. Encontramos um monumento de duna. Um sinal misterioso na superfície. Olha que legal. Ciência, dois mil pontos. Obrigado, ciência. Caramba, quanta missão nova. Bom, beleza. Tem um sinal melhor aqui. Provavelmente agora... Uh! O sinal é em Ju agora. Eles pularam Dress. Será que Dress vai vir depois? Bom, mas o Ju é o planeta gasoso, aquele planeta verde, e é muito distante mesmo. Eu pegaria essa missão à toa. Porque eu acho que não tem nave que conseguir chegar até lá agora. A gente vai deixar pra depois. Uh! Teste de lentes. Obtei uma pesquisa atmosférica de Ju. Caramba! Atmosférica? Tem que estar bem próximo, hein? Entre na esfera de influência de Eve. Legal olhar pra dentro agora, né? Pros planetas de dentro. E robustona. Grotescazinha seria gross. Gross. Robust. É. Robustona. Uma nave com 300 toneladas pra aterrissar em Duna. E três é demais, né? Aterrissar em Ike com três tripulantes. É, agora as missões estão simplesmente difíceis já, né? É, essa aterrissar em Minas com uma nave grande. Eu acho que dá pra gente começar a pensar nela. Mas não sei como que a gente vai fazer. Vamos primeiramente no centro de pesquisa. Gastar os dois mil pontos agora. Talvez a gente consiga até desbloquear algo útil pra esses objetivos, né? Tem utilidades de pouso aqui. Para-quedas mais úteis pra gente poder utilizar. Torre de abortar voo, né? Muito bom. Eu queria mais... É isso, ó. Coifa de proteção aerodinâmica do tamanho M. Eu acho que é muito bom a gente ter. Suporte de motor também. Isso aqui eu já vou desbloquear agora. Porque eu realmente preciso. Pedelissa eu não vejo tanto assim. Uso. Por enquanto, né? Legal. Encoragem pequena. São as portas de encoragem só. Pone dianteiro e hipersônico. Eu não tô fazendo muito avião, né? Então... A parte de aviões eu acho que eu não vou mexer agora não, gente. Vamos voltar nos foguetes agora, né? Então precisamos de... Hum... Esse tipo de motorzinho aqui é bem legal. Durante pra depois da linha de combustível, né? E a amostra autônoma tem ali também. Bom. A gente vai precisar pousar em duna. E em mínimos, então, vamos pegar as utilidades de pouso e pouso pesado pra ter as perninhas aqui. Também um paraquedas mais forte junto com a escadinha também, né? Pra alcançar até o chão. Aí nos sobra 700 pontos. Que não dá pra desbloquear muita coisa, né? Poderia pegar algum de 400 e um de 300, mas os itens não estão me agradando ali. Eu acho que eu vou pegar a propulsão nuclear pra gente ter o motor Nerve. Dá pra montar algum foguete que tenha bastante alcance, principalmente pra gente chegar até Jull, né? E eu mostro pra vocês como que funciona esse tipo de foguete também. Então, muito bem. Agora desbloqueamos isso daí. Tem a propulsão xenônica depois. E lançadores modulares pra gente buscar o motor Vector. Isso aqui seria legal, mas é muita ciência. Bom, legal. Que tipo de nave que a gente pode fazer, então, pra começar o episódio de hoje? Bom, se o objetivo que a gente tem é pousar uma nave de 200 toneladas em mínimos, eu tenho que fazer uma nave bem grande, pesada demais. Só que ela não vai precisar ter muita eficiência pra chegar. Porque mínimos é bem perto, relativamente, né? Distâncias astronômicas, né gente? Só que vai gastar pouco de delta V. Que tipo de nave que a gente pode fazer que seja pesada pra pousar até lá? Eu não sei se é pra chegar até a órbita, eu acho que tem que pousar realmente, né? A gente poderia fazer algum tipo de pousador gigante, sabe? Algo com um tanque dessa forma. Isso aqui ficaria protegido por uma coifa. Hoje eu vou tentar dar uma olhada na coifa. Acho que a maior que a gente tem é uma M, né? Que não dá pra chegar tão longe. Deixa eu ver. É, dá pra fazer um negócio ridículo, mas eu não quero fazer... Eu quero fazer um foguete meio que plausível, então... Algum foguete que caiba dentro disso, por exemplo. Parece que houve uma atualização das coisas aqui, tá mais bonitinho os itens. Gostei, hein? Você não pode fazer a coifa assim, não? Ele não deixa? Deixa eu ver. Ah, eu tinha feito algo a mais ali? Assim, vamos ver. É, que estranho. A coifa parece que tá sempre aceitando a penúltima instrução, né? Se eu subir e aceitar, ele não vai aceitar, ó. Ele vai deletar a última instrução. Eu tenho que subir até onde eu quero. Clicar um a mais à toa e aí sim aceitar. Não, nem assim tá indo. Sei lá, interessante. Tem algo de estranho, de bug acontecendo com a coifa. Como que a gente pode fazer algum lançador? Um lançador não, um aterrizador, né? Agora que nós temos tanques maiores, pelo menos do tamanho M... Eu vou ficar de olho primeiro. Vamos tirar aqui. Vou ficar de olho no relatório do engenheiro. Porque com ele a gente consegue ver a massa total. 200 toneladas? Eu acho que é muita coisa. Eu teria que literalmente fazer uma nave pra pousar em pé. Então, acho que aquele lançador a gente não vai conseguir fazer, não. Vamos pensar, então, numa lata MK3 com vários Kerbos, né? A gente vai pousar ela em pé com quatro pezinhos. Vou usar o paraquedas principal. Pra poder voltar depois pra Kerbin. A gente vai fazer uma área pra guardar, pelo menos a parte de eletrônica e tudo mais, né? Acho que fica aqui na área de cargas. Compartimento de carga curto. Olha aí, que legal. Dá pra colocar as coisas ali dentro, né? Vai ficar um ponto de anexo? Acho que sim. Sondas. Uau, o tamanho dessa sonda. Era uma pequenininha. Sonda pequena, bateria pequenininha também. E a gente pode até colocar uma roda de reação minúscula aqui dentro. É tudo no tamanho correto. Obviamente, tá na posição errada na primeira coisa. Aí. Aí, olha aí que legal. E aí, o paraquedas vem em cima. Fica bem pontudo o nosso foguete, mas tem tudo que a gente precisa pra voltar em segurança, né? Então, agora a gente vai colocar algum tipo de proteção. Parte térmica, escudo M. Beleza? Então, já temos controle, energia, falta comunicação, né? Fica uma anteninha. Ah, peraí. Tem aquele local específico pra anteninha. Bem aqui na frente. Esse aqui ficou bem legal. Vou só virar um pouquinho aqui. Aí. Ó. Eu tô gostando. Separador. Aí, o que vai ser interessante desse foguete... É que eu vou tentar construir ele como se fosse uma torre com quatro pontas em volta. Então, ele vai poder ter bastante combustível. Vamos pegar alguns adaptadores M aqui. Eu acho que eu não tenho algum tamanho maior do que M, né? É... Aparentemente, não. Seria algo assim. Um tanque principal, ela vai ter que pousar em pé. Então, estamos com 22 toneladas. Não é muita coisa, hein? Aqui. Dois tanques desses? Legal. O mais difícil vai ser... Chegar com ele com 200 toneladas em... Em mínimos, né? Caramba. Não é fácil pousar um negócio desse tamanho, não, gente. Vamos colocar algum motor pesadão aqui. Pra mínimos, não precisa ser forte. Só precisa ser pesado, né? Pra esse requerimento. Só que eu não quero colocar um motor menseio também. Porque é ridículo. Fica pesado demais, atua. E vai ter muita força na hora que chegar lá também, né? Vamos... Isso. Vamos usar um motor Poodle aqui. Eu vou pegar algum... Tanque agora. Vamos montar alguns tanques laterais. Vou ter quatro desses, né? Mais ou menos dessa forma. Vou montar reto aqui primeiro. Pra gente entender o que acontece. Adaptador de nariz. Mais... Uau, olha aí. É, darei pra fazer um desse jeito, mas não vou fazer assim, não. Vou só colocar uma carga aqui mesmo. Coisa aerodinâmica. Mais tanque. Uh, poderia usar esse aqui, né? Fica mais ridículo ainda. E aí eu uso algum motor pesadão também. Mais motor Poodle. Quanto que já tá? Oitenta e sete. Caramba. Eu consegui chegar na metade... Nem na metade do requerimento. Teria que montar algo em órbita então, né? É mais complicado do que eu pensava esse tipo de missão. Porque se eu fizer algum tanque gigante também na lateral, eu vou ter que triplicar o tanto de tanque que a gente vai usar embaixo da nave. Posso fazer algo ridículo assim, por exemplo. Só que... Né? Como é que fica depois? Cento e oitenta e quatro. Parece que vale a pena deixar ridículo. A nave no meio vai ficar engolida ali. É... Narizinho, né? Porque tem que ser aerodinâmico. Aí, ó. Então temos duzentos e treze. Se isso aqui chegar em mínimos dessa forma mais ou menos, já é algo que a gente pode pousar lá. Vamos colocar algumas coisas de desacoplamento pra poder retornar depois, né? Hum... Eu vou colocar um só aqui primeiro. Pera aí. Pra gente montar o booster. E nós vamos ter quatro desses e aí vai ficar tudo bonitinho. Pra cá... Vamos até o meio. Legal. Posso abaixar o tanque agora. Ele só vai até isso. É muito esquisito. Aí. Vamos pegar você então. É... Nossa, teria que ter umas duas ou três esquisitas. Até ele chegar no chão, né? Eu quero fazer dessa forma. Vai ficar um... Negócio mais esquisito mesmo. Onde que tá o centro de massa dessa nave? É... O centro de massa tem que tá bem baixo. Porque... A nave tem que pousar em algum local, né? E... Sem tombar. Mas beleza. Temos isso aqui. Não posso encostar o motor no chão. Tudo bem que lá em mínimos é bem... De boa, né? Mas vamos colocar dois pezinhos aqui. Acho que vou colocar eles até pra fora de modo radial. Pera aí. Modo espelhado. Ah, como é que você tá espelhando aí em volta? Não. Não. Feio. Feio. Cara, eu era pro outro lado. Era em volta da peça. Não tem atalho pra isso, será? Ah, KSP2. Aí você me deixou triste. É, não tem como trocar a orientação pra ser somente na peça. Então não dá pra fazer esse tipo... Esse estilo de construção. Eu teria que colocar manual ali. É, pera aí. Você tá indo pra cima? É, tá indo pra cima. Vou dar uma olhada nessas perninhas aqui primeiro. Vira assim. Em mínimos eu acho que essa perninha aguenta. Mas em outro corpo celeste eu acho que não aguentaria todo esse peso, não. Aí. E essas perninhas vão bater uma na outra. Tenho certeza. Vamos pegar aqui então quatro desses. Ah, falei que ia bater? Legal. É, tá promissor. Vamos trazer um pouquinho pra direita? Será que ele ainda vai bater um no outro? É, dá pra entortar um pouco pra dentro, né? E o que aconteceu com o outro? É, dá pra colocar um pouquinho pra fora. Porque tem mais pernas. Ué, como é que duplicou a perninha? Caramba. Agora sim, ficou mais organizado do jeito que eu queria. Os tanques a gente vai jogar fora depois, né? Mas pra levantar isso aqui, tudo... Como que eu vou fazer, gente? É, deixa eu voltar as perninhas. Muito bom. A gente vai ter que segurar... Aqui, colocar mais peso na nave tá sendo benéfico, né? Porque a gente precisa... 200 toneladas finais lá em Minos. Então, muito bem. Essa aqui é a nave... É a nave principal. Isso aqui eu acho que não tem potência nem pra sair de Kerbin. Vamos dar uma olhada aqui. O planejador de viagem. Traz ele pra direita aqui. Eu vou deixar minha câmera na direita mesmo, nos episódios, tá gente? É, a viagem vai ser para Minos. Super simples, né? Pra chegar até a órbita de Kerbin, 3.400. Tá vendo? Eu tenho 4.200, mas ele não tá nem contando direito isso aqui, né? Esse separador é com esse do meio. Na verdade, eu vou usar os 5 motores de uma vez. Não. Espera, eu tinha que usar só um motor. É, peraí. 4 motores primeiro, depois esse. E a gente com certeza não vai ter potência, tá? Só tô dando uma olhada aqui, ó. Em Kerbin... Cadê o meu TEP? Apareceu. 0.41. Não tem força pra subir de Kerbin com esses motores de jeito nenhum. Não tem problema. Em Minos, a gente vai ter 8 de TEP. Então, vai ter muita potência com esses motores. Só com esses 4, sem o do meio, né? Então, tá beleza. Pra lá tá legal. Agora, como que a gente vai levantar toda essa carga de Kerbin, né? Porque eu preciso de 3.400 pra subir. Vamos tentar fazer o seguinte. Eu vou construir um foguete pra cada foguete aqui. Porque tá ridículo isso, cara. Vamos lá. Um desacopulador M no meio. A gente vai usar... E o pessoal fica querendo... Faz um foguete gigante. Faz um negócio mais gigante. Esse vai ser o episódio do foguete gigante, gente. Vou até colocar o nome no episódio de... Episódio do foguete gigante. Ou algo assim. Se não tiver, é porque eu abandonei a ideia. Mas vai ser mais ou menos isso. Vamos colocar o motor... Mansail. É o mais forte que a gente tem no momento. O motor Mansail tem que ser o primeiro. E aqui a gente vai colocar em Kerbin. Pra dar uma olhada no TEP. Só ele... Tá dando 0,57. Então não tem potência. Óbvio, né? Só que a gente vai duplicar isso... Pra cada um desses... Estágios em volta. Agora eu senti firmeza. Todos esses primeiros aqui em volta... Eles vão cair primeiro. Acho que dá pra gente ligar eles primeiro. Óbvio, 1.18. 1.16 mais ou menos, né? Já é quase o suficiente. Só que eu acho que aqui no meio a gente precisa colocar mais um kickback, hein? Aquele empuxo maneiro. Isso com certeza não é a melhor forma de você fazer o seu foguete, tá? Então nem... Nem brinca. Isso aqui é um design bom. Um design horrível. E é puramente porque vocês pediram pra fazer foguete potente. Então vamos tentar fazer dessa forma. Vou colocar um kickback bem aqui no meio, nesse suporte. Isso, um pra cada lado. Perfeito. Ele vai ajudar no... Na primeira ignição. Eu não tô nem conseguindo ver o que a gente tá planejando aqui. Vamos descer esse suporte até o kickback. Fica junto dos outros motores. Muito bom. Posso deixar eles aqui. Mesmo a altura. Eu preciso prender eles também. Além desses do meio, né? Provavelmente isso aqui vai acabar voando, tá? Tipo, voar vai. Mas eu tô falando voar em pedaços. E é lógico que a gente não vai colocar Kerbas nessa nave. Porque... Né? Preciso falar que é arriscado demais? Nem preciso. Vamos colocar aqui quatro... Conectores mais... Agora os conectores vão ser um de cada lado aqui, prendendo nos boosters. Ah, não. Ixi, deu errado. Nossa, ele foi um de cada... De um booster pra todos os outros. É... Você consegue ir desse pra esse aqui? Não. É, ele parece que não tá orientando direito, né? Beleza. Vai ter que segurar... Daqui de cima... Eita, volto pra cá. Daqui de cima... Os boosters laterais. Ele tá sendo... Usando todos eles. Por quê? O que que tá acontecendo? É, tá meio bugado esse conector estrutural, hein? Caramba, mas eu preciso de conector. Eu vou ter que colocar um por um, gente. Não vai ter como não. Um pra cá... E um pra cá. Só pra segurar. Você também... Ah, já tinha um aqui. Você vem pra cá... Legal. Muito bom. E agora eu acho que esse último... É, é. Então estamos segurando o foguete. Vamos dar uma olhada primeiro... Ai, droga. Ctrl Z. Ctrl Z? Tomara que tenha voltado certinho. Vamos dar uma olhada nos estágios agora. A gente vai ligar os boosters junto com os motores. Pra dar bastante potência no início. 1.41 de subida. Só 1000 de ΔV? Eu não tô sentindo enfermeza não, hein? A gente vai soltar os boosters primeiro. Depois os boosters com motor líquido, né? E já ligar o motor principal do meio. Eu acho que vou ter que colocar alguns separatrons pra jogar fora esse monte de booster. A gente vai ter que ajustar isso daí. Depois, soltura desse inicial, né? Solto esses dois. Depois esses quatro aqui. Eu realmente não queria usar o de lá de cima. Porque a gente vai acabar perdendo o peso, né? Bom, sei lá. É, vamos lá. Tomara que eu não gaste muito combustível. Vamos colocar alguns separatrons aqui. Pelo menos vai ser o maior foguete que eu já fiz no KSP 2 até agora. Até agora, né? Vamos colocar alguns separatrons aqui. Será que dá pra colocar quatro deles sem o jogo dar uma bugada? Ah, peraí. Ele tá colocando quatro, um em cada um. E aí você coloca três, ele coloca três em cada um deles? Essa simetria tá muitíssimo esquisita, gente. Bom, eu quero um separatron aqui. E ele vai ser... Onde que tá esse separatron? Nossa, ele some da linha aqui. Aqui. São os quatro. Vou colocar junto com essa soltura aqui pra eles se separarem o mais rápido possível. Eu precisaria de mais separatron pra esses tanques laterais aqui. Mas eu não sei se eu vou conseguir separar eles também de uma forma tão simples. Vamos virar pra cá. Ué? Ah, tá certo. Ele tá ali no meio. Esses quatro aqui vão junto com... Esse aqui, né? É. Uau. Nossa, aqui... Que construção maluca, gente. Calma aí. Liga o do meio, solta aqui em cima e solta os separatrons. Muito bom. Vou copiar eles agora. E colocar desse lado. Só que virado. Aí, assim, ó. Maneiro. Tudo torto. Esse aqui eu tenho certeza que não vai voar muito bem, não. Vamos lá. Eu acho que eu não vou precisar de... Asas nem nada, porque já tem muita vetoração lá embaixo. E a gente vai também prender a ponta do foguete no foguete do meio aqui. Faltou prender mais coisas, tá, gente? Eu teria que prender muito mais coisas com... É... Ué? Ele não se prende aqui? Será que bugou o negócio? É, tá complicadinho o KSP, hein? Ele não tá pegando simetria o tempo todo. Vamos lá. Vou ter que fazer na mão pra gente ter um lançamento hoje. Vamos clicar mais um aqui. E como é uma nave terrivelmente experimental, né, gente? Vocês estão vendo que é basicamente um... Um trabucal. Um trabucal. Eu vou prender aqui a parte de baixo dele. Vamos colocar quatro, né? É, nossa. Não dá pra entender a simetria. A simetria eu acho que tá bugada mesmo. Então vamos segurar ali por quatro pontinhas. Esses quatro juntos. E vamos ver se isso aqui vai lançar, pelo menos. Eu vou tirar todos os carros, né, que tá turma... Não, é só o Jebedar, é. Tá vendo como é o comportamento dele? Tipo, tem espaço pra três. Mas não, o Jeb, ele... Ele quer ir mesmo. Então o pessoal até que respeita os foguetes. Mas o Jeb, não. Vou pegar aqui no meio. Baixar um pouquinho. Aí. Legal. Gostei. Só de teste. Vamos subir. Vamos salvar aqui o nosso trabucal. Tá com 10 mil de Delta V. Ah, o planejador de viagem provavelmente tá falando que dá certo, né? Só que eu tô um pouco... Com dúvida se eu vou conseguir lançar essa nave em órbita e aí conseguir fazer as coisas depois. Eu precisaria de um estabilizador grande, né, nessa nave. Tô lançando tudo sem estabilizador. Peraí, gente. Acho que falta uma coisinha aqui, ó. Pra gente ter mais força de rotação. Porque eu não vou ter muita força de rotação, não. Vai. Agora acho que vai, hein. Vamos salvar. E vamos lançar. Esse lançamento vai ser o mais maluco. Então, fiquem aí pra vocês acompanharem. Muito bem. Estamos aqui à noite. E vai virar dia daqui a pouco, né? Porque com esse monte de motores aqui vai brilhar tudo. Vou fazer a nossa subida normal indo pro leste. É leste? É leste. No ângulo de 90 aqui. A gente vai parar no númerozinho 90 que é a 45 graus de inclinação, né? É o mais fácil de você conseguir pra subir o seu foguete até o órbita. Gostaria que a gente já tivesse prontos pra ir diretamente pra Minimums. Só que é um pouco complicado. É, não tem como clicar em Minimums, não? Ah, não. Ele tá marcado... Tá marcando a nave ali, né? Clica em Minimums. Sai daí! Caramba, o negócio ficou na minha tela mesmo, ó. Bugou. Tá bom, eu vou... Eu não quero focar. Eu quero clicar em Minimums. Aí, marcar a alvo como Minimums. Isso, garoto. Bora, vai. Vou voltar na nossa nave. É um pouco complicado lançar a nave já numa trajetória de ida pra Minimums. Ainda mais porque tem uma diferença de inclinação. Então, vou fazer... A gente nem sabe se a nave funciona, se ela sobe. Subir vai. Pra algum lugar ela vai. Eu só não sei se ela vai pra onde a gente quer que ela vá. Então, vamos lá. Lançamento em 5. 4, 3, 2, 1. Uh, garoto! Nossa! Eu esqueci de ligar primeiro os boosters e depois inclinar, né? E depois soltar. Cara, tá estável, hein? Olha aí, que bonito, mano. Ó o loco. Vamos lá, vamos dessa forma. Tá indo bem. Ó, ela tá subindo devagar. Tô vendo que tá bem devagar a subida. Eu vou tentar manter inclinado aqui. Nessa inclinação, vou só soltar e apertar o T novamente pra ele manter o S aí ligado. Vocês podem ver que eu tô perdendo... Tô perdendo de subir mais rápido. Porque a trajetória do nó progressivo verdinho, né? Ele tá bem pra frente da onde eu estou apontando. Então, a gente tá apontando nessa direção, mas eu tô indo pra cá, ó, mais ou menos. Então, tô perdendo potência mesmo. Vamos continuar inclinando. 3 mil mesos. Eu tô muito feliz que ela tá muito estável. Eu quero ver o que vai acontecer quando a gente for separar os boosters. Pra separar os boosters, vamos já virar diretamente pro nó progressivo. Porque aí, quanto melhor tiver no nó progressivo ali, mais fácil vai ser a separação dos boosters em 3, 2, 1... Vai, estágio. Acabou. Separação. Ai, é lá a separação, que bonita. Ai, não, segura, segura, segura. Epa, foi. Ok. Não sobrou nada da nave, mas a gente viu o porquê. Vamos voltar no... Antes de montagem. Muito bem. De volta aqui, o que é que deu errado pro nosso trabucão não subir? Primeira coisa. A gente não tem muita força de subida. Subimos devagar demais. Segunda. O que tava segurando esse foguete funcionando aqui... Era os boosters e esses conectores estruturais aqui, segurando ele pelo meio. Então, nós descobrimos duas coisas. Os boosters em volta, eles têm que estar interconectados pra manter a estrutura do foguete, né? E eu preciso de mais potência também. Da forma como a gente tá aqui no meio, Eu acho que dá pra gente colocar quatro boosters desses daqui por fora. Vai facilitar deles se separarem também. E começar a fazer uma malha de interconexão entre todos os boosters e o booster central também. Então, vamos tentar fazer isso. Vai ser um pouquinho complicado pra remover esse booster. Pera aí. Vou tentar pegar ele aqui pelo meio. Nossa. É. Pegar ele aqui pelo meio. E eu vou trazer ele pra fora. O do que fica toda a conexão ali, né? Extra. Dos conectores. Vamos colocar quatro deles. Aí, com a simetria número quatro, parece que sai certo. Aí, a gente... Só moveu de lugar, né? Eu acho que eu preciso de oito desses. Vamos tentar colocar, então, quatro aqui. Certo. E quatro desse lado. Será que ele vai bater um no outro? Não. Legal. Tá parecendo mais confiável, né? Vamos tirar agora esses conectores. Os conectores tão bugando demais, gente. Nossa. Até a câmera tá pulando sozinha. Então, legal. Tá fora de altura. Vamos tentar mover isso aqui ao máximo. Onde que a gente pode mover pra ele gravar? Acho que aqui é o máximo. E eu posso trazer isso também pra baixo. Só pra alinhar os dois, né? Agora a gente traz até onde quer. Acho que vai ser nessa linha aqui. E o outro também vai vir alinhado. E, ó. Muito bom. Agora o que falta pra gente é interconectar tanto os boosters que estão aqui fora quanto esses internos aqui com os conectores estruturantes. E aí vai demorar pra caramba. Então, eu vou fazer isso aqui e eu já volto direto na base de lançamento. Se a base não explodir também, né? Porque olha o tamanho desse negócio, cara. Muito bem. Estamos de volta pra segunda tentativa. Esse é o maior foguete que eu já fiz aqui pra lançar no KSP-2. Então, vamos lá. Lançamento em 5, 4, 3, 2, 1. Ignição. E soltura. Sobe, menino. Olha, caramba, cara. Tem 8 boosters em volta dos 4 boosters em volta do motor principal. E a gente tá subindo relativamente rápido. Vamos começar a inclinação aqui agora pra fazer a curva gravitacional. Cara, se isso daqui chegar em órbita, vai ser muito legal. Quero ver como é que vai ser as separações. Eu tô sem palavra aqui, gente. Tá muito maneiro. É, a gente vai começar a inclinar um pouquinho. Vamos já fazendo a nossa curva. Vou parar mais ou menos aqui na linha dos 70, né? Vou travar o SAE. Deixa ele subir agora e pegar a velocidade. Tô fazendo aquele mesmo movimento de lado lá. Ele vai deslizando. Cara, ficou muito da hora o foguete. Legal. Vamos esperar mais um pouquinho e a gente vai ter a separação. Eu coloquei pra separar todos os boosters por fora e com a ajuda do... Do... Sepratron, né? Eu acho que vai... Vai dar bem isso. Próximo estágio são as separações. Muito bem. Primeira separação dos boosters em... Três, dois, um e... Vamos. Nossa, acabou agora. Separação... Ai, não explode não. Escorregou. Mas não explodiu. Oh, beleza. Olha aí. Como a gente segurou mais o foguete entre ele mesmo, né? Ele se manteve agora mais firme, ó. É, o motor principal do meio não tá ligado ainda. A gente vai usar ele depois desses quatro boosters aqui de subida. Vamos continuar agora inclinando um pouco mais o foguete. Vou chegar mais ou menos no número 90 ali. Que são 45 graus, né? Tô virando só com a força do motor mesmo. Bem melhor. Ele tá um pouquinho instável. Mas já tá indo bem, já. A postura tá em 45 mil metros. Vamos tentar manter ele na direção do nó progressivo. Ele vai acabar entrando em órbita sozinho. É, a gente acabou subindo demais ao invés de já entrar em órbita, né? Oh! Vai ter a separação agora. Vai sobrar só o motor principal no meio. Separação. Olha só, meu Deus do céu. Que coisa linda. Muito bom. Legal. Aí sobra agora o nosso Lander. Com um motor que talvez vai levar a gente pra lá. Porque, uau. Eu não tô nem subindo. Tô nem aumentando a minha velocidade de órbita. Esse motor deve tá fraco. Pra gente continuar subindo. Vamos ver. É, galera. Eu acho que, infelizmente, a gente não vai conseguir chegar em local nenhum. Talvez até em órbita, mas eu não vou ter o tanto que a gente precisa de peso, né? Pra chegar em mínimos. Porque esse motor, ele serviu pra aumentar a 200 de velocidade só. E eu nem consegui chegar em órbita. A gente vai tentar usar o motor agora do próprio Lander. Vamos ver. Separação. É, agora tem um pouquinho mais de potência. Tem uns 4.000 de ΔV ali. E tá bonito esse Lander, hein? Agora que a gente tá ganhando velocidade. Ó, pra vocês terem uma ideia. Eu cheguei quase numa poástro e eu nem tinha subido mais velocidade. Talvez eu não consiga nem entrar em órbita com essa nave. E eu acho que ainda não é a hora da gente fazer um foguete dessa forma. Muito bem, galera. Estou eu aqui muitos dias depois da primeira parte da gravação, né? Desse episódio. Em que a nave subiu, mas não conseguiu chegar até a órbita. E por um motivo muito simples. Ela é pesada demais. E com as peças que a gente tem aqui agora, né? Com os boosters e tudo mais. Eu não tenho potência suficiente pra subir com 200 toneladas. Ou sei lá, quantas toneladas tem nesse Lander aqui em órbita, né? Então, aquele voo deu errado. Porque a nave não chegou em órbita. Ele chegou com quase nada de combustível. Aí eu tentei levar o Lander pra algum local. Só que nós não temos nenhum painel solar pra captar energia, nem nada. Tava completamente despreparado e a nave ficou sem energia. Esse save aqui foi bem no momento do lançamento. Então, a nave lança, sobe, quase chega em órbita. Mas não adianta nada. Então, nós vamos levar isso aqui de novo ao prédio de montagem de veículos. Porque eu resolvi não deixar o episódio daquela forma mesmo. Porque a gente não iria pra local nenhum, né? Mas eu tive uma ideia do que a gente pode fazer pra tentar salvar um pouco essa missão. Talvez não nesse episódio, né? Porque aqui a gente já tá no finalzinho do episódio. Mas eu queria ter uma pequena ideia e discutir com vocês aqui. A nossa nave, ela precisa de um Lander. A gente precisa aterrissar 200 toneladas de equipamento em mínimos, né? Ou, pelo menos, estar em órbita de mínimos. Se eu não me engano, essa é a missão. Dá pra ver a missão por aqui? Eu nunca lembro onde que tá as coisas, gente. Se eu tenho planejador de viagem... É. E ainda tá um menu abrindo em cima do outro, né? Engraçado que agora há pouco eu tava tendo algum bug de... De som, sei lá. Tá muito esquisito ainda. O GBD tá dentro da nave. Tem que retirar ele, né? Bom, vamos aproveitar aqui pra corrigir o erro que eu nem percebi. Que é colocar pelo menos uns... Quatro painéis, vai? Quatro painéis solares aqui em volta. Isso aqui, como faz parte do Lander, seria legal a gente colocar nele, talvez, né? Aí. Pelo menos fica apontado pro sol em algum momento. Eu acho. Aqui eu tinha colocado pra separar também, né? O que eu ia fazer com esse Lander? Bom. Eu tô vendo essa nave depois de alguns dias, né? Qual é a minha ideia? Que eu talvez não consiga iniciar ela agora. Mas eu acho que é uma boa pra gente planejar pros próximos episódios. Nós temos que pousar pelo menos 200 toneladas em mínimos. Então, se eu retirar aqui os outros boosters, né? Vamos tirar esse central aqui também. Nós talvez tenhamos 200 toneladas aqui. 215 toneladas. Muito bem. Só que... O que eu notei lá foram... Foi que os motores aqui são muito fracos pra gente fazer uma inserção de órbita e tudo mais. E essa nave é pesada, né? Pra ir até mínimos. Então, eu pensei em fazer o seguinte. Ou manter esses motores aqui. E a gente usar um limite de combustível pra não perder o peso da nave, né? Quando estiver viajando pra mínimos, por exemplo. Mas, eu pensei em outra coisa. Eu não sei se eu tenho algum tipo de acoplamento. Eu só tenho a porta de acoplagem comum, né? Vai ser a mais simples aqui. Vamos voltar com uma simetria só. Tá apontado pra baixo? Tá apontado pra baixo. Legal. Eu queria colocar pelo menos uma porta de acoplagem. Porque a gente usa um outro esquema. Parecido com o da SpaceX, por exemplo, né? De fazer naves interplanetárias. A gente pode utilizar essa nave sem combustível. Totalmente vazia. Pra gente levar ela até a órbita. Aí, nós levamos outras naves pra abastecer essa daqui. E talvez algum estágio que encaixe atrás dela. Que somente pra ser um estágio de transporte, né? Pra levar ela totalmente abastecida até mínimos. E aí, a gente consegue cumprir esse objetivo. Então, esse é o meu objetivo. Vamos tentar fazer... Tem algum adaptador que seja M, né? Esse aqui? Ah, legal. Então, temos uma porta de acoplagem. A parte central vai ser esse acoplamento. Ele vai se juntar com... Tanto o booster central que a gente tem aqui, né? Que é pra levar ele em órbita. Certamente, agora eu vou conseguir entrar em órbita. Porque vai estar bem mais leve, né? E a gente já bola algum esquema pra servir de nave pra empurrar esse Lander. Vai ser algo mais ou menos assim. Eu acho que aqui... Vamos apenas prender ele aqui no... No nosso desacoplador. Eu posso separar o tanque. Não, você vem pra cá. Vamos tirar esse desacoplador aqui. Porque agora não vai ser mais desacopladores, né? Isso. Eu vou buscar... Acho que pode ser outro desse mesmo acoplador. Ah, poderia até juntar com a mesma... Isso. Mesmo adaptador. Esse vem aqui. E ele vai ser descartável. Eu não sei o quanto que vai ser rígido essa ligação. A gente vai precisar de, pelo menos, alguns... Desses conectores estruturais aqui. No primeiro estágio. Mas o problema vai ser quando a gente juntar... É... Outra nave, né? Quando vai ter uma nave que vai empurrar essa... Pra órbita. Aí a coisa vai... Ficar mais complicada. Bom. Qual a estratégia aqui? Basicamente, pegar os tanques que a gente tem em cima. Acho que eu tô pegando todos eles, menos o central, né? É. Então, vários tanques... São quatro tanques, 64. E um tanque, 32. E um, 16. Então, seriam, no máximo, cinco tanques, 64. Pra gente levar até órbita. Aí a gente pode tentar bolar algum esquema. Pra fazer dois tanques, 64. Abastecerem essa nave em órbita. De uma forma um pouquinho mais simples do que tá aqui. A gente bola um outro... Um... Completo foguete diferente do que esse aqui. Um foguete completamente diferente desse. E eu acho que pode ser dessa forma. Eu pensei em colocar, por exemplo... É... Motores laterais, né? A gente deve ter algum motor lateral aqui. Mas não muito forte. É... Nossa, eu só tenho um motor a monopropelente. Aí não tem como. Tem que desbloquear mais coisas ainda, né, gente? É... Mas eu vou tentar mesmo assim. Porque eu acho que vocês curtem episódios dessa forma. Então... Infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir completar tudo o que eu gostaria aqui. Mas o jogo não quebra também, né? Mas nós vamos ter aqui o primeiro estágio com os motores e boosters. Separação da torre. Depois separação dos boosters. Separação dos boosters de dentro, né? E aí... Tecnicamente a gente já está em órbita. Eu acho que eu vou deixar somente... O motor... O tanque, né? Esse tanque eu vou deixar com um pouquinho de combustível. Porque se eu precisar fazer alguma modificação, eu vou utilizar ele. E agora que nós temos energia, eu acho que está tudo pronto. O foguete está um pouco mais preparado, né? Para ir até mínimos. Então vamos baixar a cápsula aqui de novo. Certo. Ainda continua com o nome de Trabucão. Vamos remover o Jebedaia porque... Vocês sabem, né? Está sempre lá. Vou salvar. Vou aí em cima mesmo. Está sempre com o nome nada a ver lá. E vamos tentar novamente lançar esse foguete. Que é super pesado. Eu acho que é o mais pesado que eu já fiz. Para ver até onde ele chega. Bom, muito bem. Basicamente o mesmo que a gente tinha antes no outro lançamento. Só que agora, como eu não tenho tanta carga em cima... Isso aqui vai voar muito rápido. Tem como ver o TAP desse estágio ou não? Eu acho que não. Ah, tem sim. 1.72. Eu acho que antes estava com 1.20, né? Eu não me lembro porque faz literalmente duas semanas que eu não tinha jogado mais o KSP. Então, vamos terminar esse episódio. Não quero passar muito tempo à toa aqui. O primeiro objetivo nosso vai ser colocar esse novo sistema em órbita. Não sei nem se a porta de acoplagem vai aguentar. Mas vamos lá. Aceleração no máximo. Lançamento em 5, 4, 3, 2, 1. E... Soltura. Muito bem. Está subindo de uma forma bem legal. Já vamos começar a inclinação aqui. Beleza. Ele está muito mais responsivo, né? Está bem mais rápido do que antes. Vou um pouquinho para a direita. Vou seguindo o nosso nó progressivo. Ele está indo muitíssimo bem aqui. Com essa velocidade a mais, eu acho que eu posso até deixar aqui no nó progressivo. Vamos ver se ele vai caindo sozinho. É isso aí. Então, sem mexer aqui. Assim que ele chegar no ângulo de 90, a gente trava o SAE naquele ângulo. Que é o ângulo de 90, não. O ângulo de 45 graus na direção do 90, né? E aí a gente consegue chegar em órbita mais facilmente. Certo. Não sei se teve alguma outra atualização, mas o jogo está diferente do que estava quando eu joguei. Tudo bem que esse foguete é muito pesado. Até para calcular, né? Porque tem muito estágio aqui. Mas, sei lá. Está um pouquinho diferente, eu estou achando. Estamos chegando no ângulo de 45. Aposto de 16 quilômetros. Continua subindo muito bem. Tem que chegar no númerozinho 90 ali. Eu vou desativar e ativar o SAE. E aí, acho que aqui está bom, hein? Eu acho que eu não vou nem desativar. Eu vou deixar ele entrar no ângulo correto. Vamos só seguir o nó progressivo. Ele está indo muito bem. Vamos dar uma olhada no mapa. O nosso apóstolo está em 37 quilômetros. Está chegando no final do primeiro estágio. Vamos ver essa separação. Muito bonita. 3, 2, 1. Uh, separou. Separou bonito, legal. Cinco motores agora. Funcionando o nosso foguete. Continuando essa inclinação. E o objetivo, lembre-se, é apenas entrar em órbita com essa nave. Porque a gente vai fazer outras naves para trazer combustível para essa de cima, né? Inclusive, talvez uma nave que leve ele para mínimos. Vamos subir o apóstolo mais um pouquinho. Talvez uns 100 mil metros. 9, 100. Beleza. 100 mil metros. O que sobrou para a gente aqui? 529 de delta V. Tem o estágio central ainda. Isso é muito bom. Não está tão gasto o combustível, né? O estágio. Então, acho que dá para a gente continuar. Vamos criar uma manobra aqui. Acelerar. Na outra gravação, essa aceleração aqui acabou com todo o combustível. Eu não consegui nem usar o que estava no Lander. Só para vocês terem uma ideia. Vamos trazer um pouquinho para cá. Apoastro chegando aqui. Muito bom. Aí acelera um pouquinho no nó progressivo. Vamos ficar de olho no periastro. Isso. E vamos deixar ele 100% também, né? E pronto. Quase isso. Dá para acertar aqui no radial também, né? Aí. Perfeito. 100 por 100. Vamos nos mover até a manobra. Eu acho que vai dar, né? E aí nós temos aqui 1027 de delta V necessário para fazer essa manobra. Olha o quanto que está custando. Para levar um Lander basicamente sem combustível, né? Aqui está tudo vazio. Ela nem está mostrando nada. Eu acho que não mostra ali, né? Vamos lá. Bom, pelo menos eu tenho energia dessa vez, né? Não fiz a burrice de esquecer o painel solar. A gente ainda pode colocar mais coisas para ter mais autonomia nisso aí também. Bom, vamos para a manobra. Acho que dá para acelerar até lá. Beleza, 30 segundinhos. Vamos chegar um pouquinho mais próximo. Acho que ele ainda está virando para a manobra. Está bem devagarinho. E aí é uma nave muito grande, né? Tentar levar uma nave desse tamanho assim, já para mim, já seria muita coisa. 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Muito bem. Vamos acelerar. Vai passar esse primeiro estágio, né? A gente vai soltar todos os estágios em volta. Sem acabar o combustível. E vamos ver a separação também. Acabou o estágio. Preparação e ignição. Olha que coisa linda. Agora sim. Agora eu curti. Eu só não sei o quanto que... É, acho que eu tenho que continuar acelerando. Porque o meu marcador de manobra aqui... Não sei se ele está marcando ou não. Ou se isso aqui é muito fraco. Pode ser, hein? Pode estar com uma nave muito pesada. O TEP dela está 1.27. Até que está um pouquinho forte, sim. 15 segundinhos. Vou ficar de olho aqui no periastro lá embaixo. Vai ficar positivo daqui a pouquinho. A gente vai entrar em órbita. E... Positivo. Isso aí. 3, 2, 1. Beleza. Zerei. Ainda não ficamos em órbita. Vou na órbita que eu queria, né? Vamos acelerar mais um pouquinho. Estou olhando pelo periastro aqui. E... 90 e pouco. É, peraí. Vamos tentar virar a nave rapidinho. Nossa, eu não tenho controle algum da nave aqui. Ela está muito pesada. Beleza. Ainda falta mais um pouco para a gente subir. É, eu queria muito deixar 100% mas eu acho que eu não consegui, não. Eu consegui fazer alguma missão. Mas eu não sei qual que era ou se... É apenas algum dado de pesquisa, né? Não vai entender. A outra nave... Deixa eu retirar essa manobra aqui. Não sei se eu tinha alguma nave. Ou algum pedaço de nave que está por aí, ó. Mas está em uma órbita maior ali. Certo. Temos a nave aqui em órbita. O que eu vou fazer... Dá para fazer, né? Posso fazer transferência de combustível. Gerenciador de recursos. Muito bom. Tem um pequeno problema que eu não sei se ainda está com bug essa área, né? Bom, vamos pegar o tanque principal aqui. E esse daqui vai ser qual? Vamos dar uma olhada lá para baixo. Tem um 16 ali embaixo e outro 32. Vamos pegar esse 32 aqui. E esse 16. Desses daqui a gente vai escolher para sair. E no de cima vai ser para entrar. Vamos lá. Olha aí, legal. Dá para ver até a câmera mudando... O centro de massa, né? Ela mostra sempre onde é o centro de massa. Então está indo mais para o nosso Blender. Muito bom. Agora, se isso aqui está certo e eu fechar... É... Está bugado ainda, né, gente? Caramba. Não vai dar para a gente fazer isso agora. Pelo menos transferimos o combustível. Sobrou bem pouquinho mesmo no 32 ali. Para o tanque principal daqui. Acho que ainda falta combustível nesse aqui. Deixa eu ver se eu fechar e abrir de novo. Será que ele não sai, esse bug? É... Não sai, ó. Muito ruim isso aqui. E acho que só saindo do jogo e voltando, né? Aquele conserto. Então, temos aqui algum tanque ainda com combustível. Provavelmente é o que está mostrando aqui. E dá para a gente colocar no nosso foguete. Bom, muito bem. Eu não sei se eu consegui pontos, mas vamos dar uma olhada no controle de missão. Uh, olha só. Aparentemente a gente conseguiu uma das missões que era colocar um tanque 64, né? O Jumbo 64 da Alcomax. Com uma porta de acoplagem. Eu acabei fazendo a missão totalmente sem querer. Porque eu coloquei a porta de acoplagem para a gente fazer o acoplamento depois com uma nave especial, né? Mas acabou valendo para essa missão. O que é muito bom se a gente termina o episódio conseguindo alguma coisa, né? Vamos enviar? Uhul! Você fez isso em tempo recorde. Você viu meus novos óculos? É do mesmo modelo dos antigos. Não são mais caros. Mas são mais caros. Espero que a CEO apareça por aqui novamente. Parece que ela anota tudo em sua volta. Beleza. Falando nessas coisinhas, tinha um monte de letrinha que o jurídico não leu em nosso contrato com a Alcomax. Eles pensaram que outra pessoa faria isso. E você sabe como a minha visão é péssima. Nós demos uma maleta para cada departamento. Então provavelmente não tem mais como voltar atrás. O que significa perpetuamente, afinal? Caramba. Vou trabalhar para sempre para a Alcomax, falei. Certinho. 35 pontos. Obrigado, ciência. Muito bom. É uma missãozinha mais simples, mas conseguimos. A missão que a gente estava tentando fazer é a da grotescazinha, né? Aterrissar uma nave em mínimos com massa atual superior a 200 toneladas. Então vai ser um pouco mais complicado. Pelo menos aqui não está falando que a gente tem que construir a nave com uma só. Não está falando que eu não posso juntar duas naves, né? Talvez é para a gente fazer isso. A robustona é de 300 toneladas em dúna. Isso aqui está muito longe do que a gente consegue fazer agora, né? Aiki, certo, Eevee e nave com quatro rodas a gente vai ver ainda. Nossa, e coisa de jogo. Aí está complicado. As outras missões são bem mais distantes. A gente vai precisar agora trabalhar um pouquinho para buscar pontos e desbloquear mais coisas. E falando nisso, acho que eu não tenho ponto algum para desbloquear aqui, né, gente? 174. Bom, então, muito bem. Eu acho que eu vou voltar aqui para o nosso centro espacial Kerbal. Deve estar de noite também, né? Vamos voltar para amanhã que é melhor. Ah, aceleraçãozinho. É, parou. Dá para pegar no pulo aqui, mais ou menos, né? E agora eu estou virado para o meu centro espacial. Tomara que quando a gente começar o nosso próximo episódio, eu não esteja virado para a praia, né? Mas é isso aí, galera. Espero que, apesar de a gente não ter conseguido fazer aquela nave grande de uma vez só, nós temos um plano para montar uma nave em órbita e aí sim levá-la para a Minas. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio de Carbospace Program 2. Deixe o seu gostei para ajudar na divulgação da série e também do canal. Seu comentário aí embaixo. E eu espero vocês para o próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu. E aí E aí E aí